As cidades de Capinzal, Lages e Mondaí vão receber 2 milhões e 700 mil reais da Secretaria Nacional e Proteção e Defesa Civil. O dinheiro deve ser usado para restabelecer serviços essenciais após as fortes chuvas e o granizo que atingiram a região. O prazo de execução das obras será de 180 dias. Depois da conclusão, o município terá 30 dias para prestar contas.